Este bailado que se vai chamar Muito Chão, vem na sequência de acumulação dos meus 30 anos de carreira. Eu resolvi, para acumular os 30 anos, fazer uma trilogia que tivesse a ver, acima de tudo, com as minhas origens. A terceira, que será esta, que se vai chamar Muito Chão, é o que fecha este ciclo. A inspiração é a Índia. O título se chamará-se Muito Chão. O que é que eu, acima de tudo, vou trabalhar nesta peça? A Índia é um país que não se fala, sente-se. Portanto, tem a ver com uma viagem que eu vou fazer a Índia. Vou fazer eu e o maestro César Viana, que está em carregue da música. Eu gosto, particularmente, de trabalhar sempre músicas populares e étnicas, porque acho que é onde as pessoas são mais autênticas e genuínas. E vou, como sempre, criar um momento emocional, sensorial, em que as emoções falem mais fortes. Mas o que têm de comum as três peças é que, independente da fórmula, o conteúdo é o mesmo. O que eu quero dizer com isto é que o que eu vou tratar são as pessoas. Em qualquer uma destas peças, o que eu me apercebi, independente de serem de sítios distintos, o mais importante para mim eram as pessoas. E elas são iguais por dentro. O conteúdo é comum, como eu dizia, independente de que espaços sejam geograficamente.